Música Recebemos informação de um capotamento na BR-364 em que a vítima estava sendo socorrida pela polícia militar, que seria próximo da entrada do presídio. Estamos agora neste momento aqui, a equipe do SAMU é acionada, foi de encontro a equipe da polícia militar, nós temos o Dr. Brasil, vamos acompanhar o trabalho neste momento, a vítima vai receber atendimento. A polícia militar socorreu a vítima, se deparou com ela com o acidente e acabou socorrendo. Está bem groga, não estava sem informações, não estaria falando nada com nada, coisa com coisa, devido a pancada, o capotamento. Então nós recebemos informação que ele seria socorrido, estava sendo socorrido pela equipe da polícia militar, de imediato se deslocamos para o local onde o SAMU estaria indo e recebemos informação que seria um encontro da polícia militar com o SAMU que estava socorrendo a polícia militar, a polícia socorrendo o rapaz, o senhor que teria capotado uma caminhonete, um veículo próximo à BR-364, próximo à entrada do presídio e formação que nós recebemos. Então neste momento ele vai ser levado para a unidade de resgate, o senhor vai se alientar com algumas escoriações. A preocupação neste momento por parte da equipe do SAMU é imobilizá-lo para que ele possa desta forma receber o atendimento e ser levado para a UPA do município de Ariquema. Estamos acompanhando esse trabalho sendo realizado, a polícia militar coletando os dados, uma resposta rápida da equipe do SAMU, assim que recebeu o chamado, se deslocando até o local onde teria ocorrido esse acidente e neste momento ele recebeu um trabalho, o atendimento do SAMU e vai ser levado então para a UPA. Volto a informar que esse acidente ocorreu próximo à entrada do presídio e aparentemente ser deslocado até o local, mas como nos deparamos com o socorro, vamos acompanhar o socorro no local e depois nossa equipe retorna para o local onde aconteceu, a nossa equipe e outra equipe vai para o local onde aconteceu o acidente ou o capotamento e vamos retornar com informações lá do capotamento, tá certo? Com informações lá. Vamos acompanhar esse trabalho então por parte do SAMU. Esse rapaz, esse senhor, foi socorrido pela equipe da polícia militar. De imediato a polícia manteve contato com a central da PM, que entrou em contato com o SAMU e houve o encontro da viatura com a unidade de resgate. O senhor já está imobilizado e está meio grogue, está meio grogue, assim meio atordoado com o capotamento, com as pancadas que recebeu. E neste momento vamos acompanhar então e vamos se deslocar até a UPA, levantando informações do estado de saúde dele. Depois a nossa equipe já vai estar se deslocando, outra equipe, lá para o local do capotamento onde teria capotado a caminhonete, tá? Vamos acompanhando esse trabalho sendo realizado. Neste momento a vítima vai ser colocada dentro da unidade de resgate do SAMU. O acidente que ocorreu na manhã de hoje, sexta-feira, tá? Por volta às 9 horas e 30 minutos. Tem o Josué, a equipe do Brasil, toda a equipe do SAMU aí, marcando presença e a equipe da polícia militar. Vamos acompanhar o deslocamento até a UPA. O que é a equipe do SAMU aí, Agora estamos acompanhando a chegada da vítima e será entregue aqui na UPA, onde vai passar por uma avaliação e vamos com informações da Polícia Militar, como também do SAMU, sobre o estado de saúde deste rapaz. Rapaz, a gente estava fazendo a rendição para o garimpo Bom Futuro, e aí ali no quilômetro 536, populares estavam aglomerados, a gente percebeu que se tratava de um acidente de trânsito. No local, eles informaram que houve um capotamento, que o condutor estava sozinho no veículo Hilux, e capotou duas vezes e estava bastante machucado, estava sangrando muito e estava desorientado. Aí de imediato, a gente, para preservar a vida, colocamos dentro da viatura e trouxemos até mais ou menos ali próximo à PRF, na BR-364, quando o SAMU veio de encontro e prestar os primeiros socorros. Aí a gente está aqui no hospital aguardando o SAMU chegar para pegar as maiores informações da vítima. A importância do trabalho de vocês é que não tem hora, assim, a vida é em primeiro lugar, né? Isso, a vida é mais importante. A gente percebeu ali que não tinha nenhum trauma aparente, em que o transporte na viatura não ia prejudicar a vida dele, em que o socorro de imediato, provavelmente, seria melhor até para a própria saúde. Então a gente pensou e trouxe ele para cá. Parabéns para você, quem são os componentes da guarnição? Eu, Cabo Rodrigues, o soldado Dutra e o soldado Carvalho. A gente não chegou até o local do acidente, a polícia militar socorreu a vítima e o trouxeram até nosso encontro, ali mais próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações que a gente coletou, foi um capotamento, a vítima consciente, umas lesões no rosto, nas mãos, tá? Mas consciente, foi trazido aqui para a UPA para fazer os exames e ver se está tudo certo. Você está consciente, conversando, ele falou o que aconteceu lá no capotamento? Ele disse que perdeu a visão ali por causa de uma carreta, algo do tipo, e acabou saindo da pista e se capotando. E acabou com o senhor na ocorrência? Condutor José, enfermeiro Rogildo e a técnica de enfermagem.